Música Esta é a larva de um inseto que é conhecida como formiga-leão. Ela anda para trás, pois é desta forma que ela se enterra, fazendo isto na poeira ou mesmo na areia. De onde procura o local adequado para confeccionar uma armadilha de forma cônica, usada para aprisionar outros insetos. Algumas vezes é possível observar várias larvas na areia. Quando ela encontra o local adequado, começa a confeccionar sua ardilosa armadilha. Nesta filmagem acelerada, podemos ver a confecção desta armadilha, que fica pronto em poucos minutos. Após este árduo trabalho, basta apenas ficar imóvel esperando uma vítima. O local escolhido para a confecção desta armadilha é normalmente uma área protegida de chuva e umidade, na base de uma árvore ou embaixo de uma grande rocha na floresta. Pois assim, suas presas podem cair diretamente no seu cone. Voltando para a unhinha apressada, esta formiga quinquen acaba por cair da pedra. E tentando achar o caminho de volta, vai direto para a armadilha. Então começa uma batalha perdida para a formiga quinquen, pois a favor da formiga leão estão a gravidade, mandíbulas fortíssimas e um escudo protetor de areia. Mesmo a força bruta da formiga quinquen não é páreo para a técnica da formiga leão. E quando a formiga pensa que se salvou, é apedrejada com grãos de areia. Já exausta, ela tenta desesperadamente se salvar, porém isto é inútil, pois foi inoculada com uma substância paralisante, que é produzida para uma bactéria que vive na saliva da formiga leão. Em pouco tempo, a formiga quinquen terá suas entranhas sugadas. Isto mostra que mesmo insetos destemidos como a formiga quinquen, têm predadores à sua espreita. Na realidade, a formiga leão não é uma formiga, não pertencendo nem ao menos à ordem a que pertencem as formigas. Após acabar sua refeição, a formiga leão se desfaz da carcaça da verdadeira formiga e repara a sua armadilha, à espera de um outro inseto incauto. A vida pode ser cheia de obscuras armadilhas. Só com atenção e cautela podemos chegar ao prêmio máximo que nos possibilita a perpetuação da espécie. A vida pode ser que a frouxe em recorda. Legenda Adriana Zanotto